E aí galera, são 9 da manhã aqui em Coron, nas Filipinas, e eu já tô aqui no Porto pra pegar. E para, para, primeiro vídeo da expedição da Tau, já totalmente sem fogo, era a desculpa perfeita que eu precisava pra não filmar mais quase nada durante essa viagem. A viagem foi sensacional, eu não liguei meu celular durante 5 dias, relaxei completamente, praticamente não usei a câmera, se você tem alguma dúvida, se vale a pena fazer esse passeio, que tudo bem, é caro, é 500 dólares, ou 540, é caro, mas se você tem alguma dúvida, se liga nas imagens que eu vou rodar daqui a pouquinho. E não, eu não recebi dinheiro nenhum deles pra fazer esse vídeo, eu até tentei fechar uma parceria pra ver se diminuiu o preço, mas eu dei graças a Deus por causa das contas que eles não toparam, porque assim eu não tive que trabalhar, só aproveitei e foi demais. Se liga nessas imagens. E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.